Esta carta é endereçada aos nossos irmãos Quilombo de Rodrigues. Irmã, dois anos se passaram e parece que foi ontem. Verdade, irmã. Eu estava lá em Belo Horizonte, vindo do trabalho para a comunidade Quilambola de Ribeirão. Quando, no momento, chegou no meu telefone imagens que a barragem do Córrego de Feijão havia se rompido. Eu estava em Brumadinho, estava trabalhando e o WhatsApp começou a chegar várias imagens, várias notícias. Eu fiquei assustada, sem entender direito o que estava acontecendo. Preocupado com a casa, preocupado como que eu voltaria para casa, como que eu voltaria para minha família, para minha filha. É... Preocupado onde estariam meus parentes, meus pais, pessoas que a gente sabia que estavam trabalhando ali, pessoas que eu conhecia, parentes, amigos. E as notícias estavam chegando. E eu fiquei preocupada no momento que eu tinha uma criança de quatro anos que moravam aqui. Meus irmãos, minha mãe, estavam aqui na comunidade. E eu precisava fazer o trajeto pelo Brumadinho. Só que onde a lama se rompeu, interditou a entrada, que foi perto do caldo de cana. E como é que eu chegaria em casa? Não tinha como. Aí eu tive que fazer o trajeto. Entrei em prantos de choro, preocupada. Cheguei até Sarzedo, na casa de uma amiga. E nessa amiga, eu comentei com ela, ela não sabia do assunto. Eu peguei, vim até no barreiro, que o namorado dela me propôs me levar até no barreiro. Eu pedi ajuda para uma prima minha, que chama Cindy, para poder estar me trazendo a Ribeirão. E eu, preocupada, cheguei aqui, chorei muito, preocupada. Fui embora para o trabalho na mesma semana, na semana seguinte, que foi na segunda-feira. E nisso acabou o sossego, porque eu fiquei com medo. Até hoje eu tenho pânico de choro. Eu choro, eu tenho medo, eu não durmo direito. A gente passa no local da barragem, dá um medo na gente, que é ali na entrada do Corvo de Feijão. E a gente fica preocupado, porque se foram várias vidas, amigos se foram. Eram parentes que a gente tem, que foram primos, também se foram. Aquele caminho virou um cemitério. A gente passa e pensa que está na porta de um cemitério. Foram muitas mortes. Naquele dia, toda hora chegava a notícia de fulano, fulano, mais outro, e outro, e outro. Não foi uma coisa... Foi uma coisa muito triste. E é até hoje, né? Verdade, é muito triste. E nós queremos reparação. Que a Vale, olha o que ela fez com nós. Ela tirou centenas de vidas. Ela tirou os sossegos de família. A Vale é assassina. Ela tem que cumprir pelos erros que ela fez. E pelos danos que ela nos causou. A Vale é assassina. Vale é assassina. Nós, quilombolas de Ribeirão, prestamos nossa solidariedade aos nossos irmãos de Brumadinho, às famílias que perderam seus entes queridos e nossas outras joias que não foram encontradas. Infelizmente, a nossa cidade ficou conhecida mundialmente por uma tragédia, por um crime bárbaro que está impune até hoje. Tenha esperança. Invocando a força dos nossos ancestrais. Porque somos Brumadinho, um povo guerreiro. Invocando a força dos nossos ancestrais.